O batalhão de rondas ostensivas, tática, móveis, rotam, existe há 16 anos com sede no bairro Dom Aquino, em Cuiabá, desde 2010, e com um foco no combate à criminalidade e apoio às demais unidades da Polícia Militar. O batalhão também possui projetos sociais. O 10º Comando Regional do Norte Araguaia, através de membros da Rotam, promoveu a Semana de Instruções, Manutenção e Conhecimento aos Policiais Militares, oriundos da Força Tática do Comando 10, com o objetivo de atualizar e aprimorar as táticas, técnicas e tecnologias empregadas nos serviços diários. Isso aí faz parte de um projeto que o batalhão Rotam desenvolve, que é uma preocupação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que é a adaptação, a manutenção do conhecimento dos policiais, porque as tecnologias elas desenvolvem rapidamente, e os policiais têm que estar aptos para estar operando com esses equipamentos. E aí a gente sempre tem feito os cursos e a manutenção do conhecimento com relação à operação desses equipamentos. Quantos dias de curso aqui? Esse projeto é de cinco, seis dias, né, durante o dia e a noite, de acordo com as necessidades das disciplinas. Uma parte do curso aconteceu no Parque de Exposição da cidade de Vila Rica. Os alunos receberam instruções e manutenções de manuseio de armamentos, instrumentos de menor potencial ofensivo e lançamentos de granadas. Olha só, o momento esse que o pessoal recebeu no curso aqui, aqui da Rotam, para o pessoal da Força Tática, nesse momento a fumaça é intensa, né, que é de lacrimogênio, o negócio é muito ruim, cara, muito forte, vamos sair daqui a casa. Corre pra cá, vem pra cá. Pensa, cara, muito forte. Nós participando também do teste aqui, os olhos, né, os olhos doem demais, a voz da gente quase não sai. Na verdade a gente está fazendo uma instrução de manutenção do conhecimento, visando, está relembrando alguns conceitos que a Força Tática já tem, porém que a gente às vezes está atualizando, ou que venha a cair no esquecimento, pra não cair no esquecimento. A gente vai estar repassando esse conhecimento. Essa semana a gente teve abordagem, teve controle de submissão, e hoje a gente está tendo a instrução de instrumentos de menor potencial ofensivo. Isso aqui é um pouco da gama de materiais que a gente tem, o tipo de instrução de menor potencial ofensivo. Essa aqui é uma granada GL-307, uma granada explosiva, usada em controle de estúrbios civis, mais conhecida como luz e som. Não tem nenhum tipo de agente lacrimogêneo, diferente dessa outra granada aqui. É uma GL-300TH, que tem um agente lacrimogêneo, que a gente utiliza pra estar dispersando a tuba, numa manifestação. Já esse outro tipo de granada aqui, a gente utiliza com uma M600, que é um armamento de artefato próprio, pra fazer o lançamento dessa granada aqui. Também com lacrimogêneo. Agora, esse pessoal que está recebendo o curso aqui, com certeza vão ficar cada vez mais capacitados, até porque isso é cotidianamente vocês, uma vez por ano, dando esse curso. Exatamente. Pelo menos uma vez no ano, a gente está vindo em todas as FTs do Mato Grosso, pra estar fazendo essa instrução de manutenção do conhecimento. Os alunos também tiveram aulas de doutrina da ROTAM, e modalidade de patrulhamento estático móvel, controle de distúrbio civil, técnicas de controle e submissão, medidas iniciais de gerenciamentos de crise. A minha matéria especificamente é técnicas de controle e submissão. O que vem a ser? São técnicas de artes marciais que têm a finalidade de algemamento. Antigamente, as técnicas que eram passadas, eram de defesa pessoal, visam mais a autodefesa. As técnicas de controle e submissão, como o próprio nome diz, são técnicas de artes marciais voltadas para a situação de algemamento. Todas elas finalizam com o algemamento. O objetivo é que isso seja uma ferramenta a mais, que os policiais possam estar utilizando no dia a dia, naquelas situações em que se depara com um cidadão que se recusa a ser algemado, e se faz necessário o uso de um contato físico, nós criamos um procedimento de como agir nesse tipo de situação. Então, o nosso objetivo é que, estar capacitando os policiais daqui da Força Central, que estejam aptos a estar atuando em situações desse tipo aí, de resistência física por parte do cidadão da lei, o cidadão infrator da lei, que se recusa a ser algemado. A parte de policiamento tático, tem que ser um policiamento que está constantemente se especializando, porque somos um policiamento de apoio. Estamos sempre preparados para estar prestando apoio às demais unidades, aos policiais que estão trabalhando no dia a dia, que quando precisam de apoio, nós precisamos dar uma resposta à altura. O soldado Wesley fala da importância da capacitação que a Rotam ofereceu aos 17 homens da Força Tática do Comando 10 do Araguaia. De suma importância, esses conhecimentos sendo repassados pela equipe de Rotam, onde eles estão buscando, repassando a manutenção do conhecimento, as unidades de Força Tática do Estado. A exemplo de hoje, estamos tendo aqui instituições de IMPO, que é instrumento de menor potencial ofensivo, que visa a habilitação e o conhecimento, o aprimoramento técnico do operador quanto à utilização de materiais de menor potencial, que são as munições de pá controladas, conhecidas como munições de borrachas, e as granadas de lançamentos. Temos as de adentramento e as granadas para dispersar multidões. Nesse momento, inclusive, aqui é lançamento de granada. Sim, nesse momento vamos ter alguma demonstração de lançamento de granadas. Nesse momento tivemos o lançamento de uma granada, a princípio com efeito de gás lacrimogêneo, ortoclorobesalmolononetrilo. Essa instrução é de suma importância para que o operador busque, através da técnica, a maior eficiência na dispersão da turba, no caso de multidões, visando ali o cesseamento de uma possível justa agressão contra o policial e contra o inocente. Força Pássima! Força Pássima! Força Pássima! Legenda Adriana Zanotto